Olá, olá gente, aqui é a Kel e está começando mais um vídeo Já vou pedir aqui no começo do vídeo, se inscreva, deixa o seu like que as vezes vocês estão vendo as regras que eu não estou se inscrevendo, gente se inscreva, que estamos chegando a 100 inscritos e isso me faz muito feliz cada um inscrito me deixa muito feliz, então já se inscreva e hoje é domingo, hoje é dia que o nosso episódio já está com tarde e eu vou fazer o react da terceira temporada, parte 2 do episódio 53 agora então, vamos lá começar o vídeo e foi, bye gente, está chovendo, não liguei para o barulho da chuva é verdade, bem pensado, viu? é mesmo, pode ser nossa, mas eu também iria, tipo, está tudo dando errado eu não sei que vocês estão entendendo Eu também falei, Valkan Luger, eu não quero comandar. Levi, eu amo Levi. É alegria, Levi de a derrota. Nem tá ficando muito, esquece a sua. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Ele matou todo mundo. Ah, deixa aí. Ele brinca com as pedras. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que bom? O que é isso? Nossa, ele olhando tudo lá de cima Acabou com a metade dele, bastou, na verdade, e ainda vai, aham Ele nunca mudou de cara, ele só deu para trás Pode mudar? Ah, vendeu com ele, enfim Hummm, chamou a atenção dele Não vai ligar Ai, droga Exatamente Tem de prazer Menos que a gente vai ficando na hora mesmo Nossa, aqui Nossa, o tamanho do velho, hein, parceiro Ai meu Deus Oh meu Deus Ahhhhh! UUUUUUUUUUUUUUUUU! O que pode fazer que ele tá empurrando, olha! Aaaaaaaah! Ah, eu vou... Aaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.